Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer. Bom pessoal, tamo de volta pra trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza mano? Hoje eu quero trazer com vocês um vídeo de um addon bem maneiro, cara, que eu acabei encontrando ali, que se chama Factory Machinery Addon. E é basicamente o addon que adiciona várias máquinas, sistema de energia que eu curti pra caramba enquanto eu preparava esse vídeo pra gravar pra vocês. E eu quero explicar um pouco, pode parecer complexo, mas cara, é realmente bem interativo as coisas. No final vocês vão tá pró aí, cara, nem precisa fazer curso do Senai pra tá entendendo, beleza? Então é isso aí, o link do addon tá na descrição, assim como os créditos pro criador. Vamos tentar gravar isso aqui rápido. Básico de tudo então, a gente vai ter algumas baterias, tá? Essas baterias aí são divididas aqui em quatro cores, então a primeira cor é amarela e basicamente ela armazena 10 de energia. O que a gente vai ter também é a bateria vermelha, que armazena 30, a azul que armazena 60 e a roxa que armazena 140 de energia. Por enquanto vocês não precisam saber como que a energia é gerada, porque eu vou explicar pra vocês daqui a pouco. E basicamente essa bateria em algum momento ela pode estar queimando, e vocês vão poder observar que a textura dela ali, a de baixo, tá, é que tá queimada, é um pouco mais escura, tanto dos lados quanto na frente também. E no caso, as baterias, elas carregadas, elas vão ficar assim, tá? Eu esqueci de pôr amarela agora que eu percebi, mas essas baterias, cara, elas podem transportar energias de uma pra outra. Vamos pegar uma carregada, né? Aqui a gente vai poder ver, ó, a energia passando, cara. Isso aqui é muito da hora, cara, meu Deus. Essa aqui como tá queimada, não vai passar energia pra ela, então, né, cara? Básico, 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 básico. E o legal de tudo é que a gente vai ter aqui, ó, essas baterias que são da cor amarela, que é a mais básica, elas são as únicas que você pode tá quebrando, tá, pra tá pegando elas com a quantidade de energia armazenada, né, que vai aqui do zero até o cem, como vocês podem observar. E aí a gente vai passar aqui agora, então, pra parte dos cabos, tá, porque é uma parte bem importante, que não é tão difícil de entender, tá? A gente vai ter esses cabos que são os básicos. A cor aqui, eu acho que é meramente pra quando você estiver fazendo circuitos, diferenciar, tá? Mas esse modelo aqui é o modelo que passa energia de maneira mais rápida, porém, cara, vocês vão poder observar, olha só, vou botar aqui uma bateria carregada, ó. Vai passar energia e a energia vai ficar saindo aqui, cara. Isso aqui é um negócio que vai fazer a bateria, né, cara, você desperdiçar toda a energia da bateria, ou seja lá, a forma de energia que você estiver fazendo aí. Então, é bem zoado. Um outro problema é que, imagina que não tem uma saída aqui, tá? A gente vai ter só um quadradão. O que vai acontecer é que essa energia vai ficar fazendo um looping ali, né, sem saída, ó. Vocês podem ver que vai passar aqui, vai passar, vai passar, e vai poder chegar uma hora, ó, pra começar a dar esses estados e o fio vai poder queimar, cara. Olha lá, esse aqui queimou. Você pode observar que a textura dele já tá até um pouco diferente. Mas é um cabo que, como eu disse, passa energia bem rápido, então, pra alguns circuitos, eu não entendi exatamente onde que a gente vai usar ele aí, mas pra alguns circuitos pode ser útil, tranquilo. Infelizmente, esse aqui já queimou, e como eu disse, as cores, né, são meramente pra você diferenciar quando você for fazer circuitos. E o nome desse cabo aqui é o Power Cable, beleza? O próximo que a gente vai ter chama Reinforced Cable, e como vocês podem observar também tem aí, né, cara, quatro cores. E a diferença dele é que quando a energia ficar, né, desse jeito, ela não vai tá aí queimando os cabos. Mas um dos problemas que esse cabo aqui tem, que esse aqui também vai ter, é que a saída aí, ó, que você pode observar, vai realmente ficar desperdiçando a energia se o cabo não tiver conectado a nenhum lugar. Ou se tiver conectado a uma máquina também, a energia vai ficar indo pra máquina e você vai desperdiçar ela. Eu vou citar alguns exemplos daqui a pouco que vão fazer mais sentidos, tá? Pra resolver todos esses problemas aí, a gente vai tá tendo, então, esse cabo que chama Smart Cable, na verdade, Power Smart Cable, que além dele não ter aí, né, cara, esse looping aqui de energia que, na teoria, faz os cabos queimarem, como vocês podem observar, ele também não tem aí esse vazamento, ó, você pode observar que a energia não vaza mais. A bateria aqui, ó, não tá gasta, né? Um exemplo aqui, ó, só vocês verem a diferença, tá? Se eu colocar a bateria aqui, ó, ó lá, a bateria vai começar a esvaziar porque a energia tá saindo pra cá. Então, esse cabo aqui, que é o Power Smart Cable, é bem da hora justamente por conta dessa funcionalidade dele. E uma outra coisa que ele faz é tá conectando os outros cabos, porque em alguns circuitos isso vai ser necessário. Ali na frente, ó, tem um, eu vou chegar lá daqui a pouco, mas ele serve pra conectar, já que esses cabos aqui, ó, eu não consigo conectar eles, só consigo conectar da mesma cor, né, cara? Se eu quiser conectar aqui, ó, um azul, é, no caso, né, aqui, ó, já não conecta, cara. Então, bem simplesinho de se entender. E só pra vocês entenderem realmente como esse cabo é bom, né, cara, gente, dos outros, né? Aqui a gente vai ter a bateria passando energia pra debaixo. Ó, vai encher a bateria, mas o que sobrou de energia ali vai ser desperdiçado também, né, porque esse cabo, ele acaba não parando a transmissão. Porém, o Reinforced, não é o Power Cable Smart, ele faz aqui o fluxo de energia parar. Pô, isso aqui é muito da hora, cara. O negócio tá meio que eu esqueci de falar, né, cara? Mas as baterias, elas vão ter 10 barrinhas, e cada barrinha representa 10% aí da energia, né? Algo que é meio lógico de se entender também. Bom, mas é claro que eu já mostrei as baterias carregadas aqui, mas a energia, ela tem que fluir de algum lugar, né? É pra isso que a gente vai ter alguns geradores, e essa parte aqui, ela é bem da hora. O primeiro gerador é esse aqui, chamado Manual Power Generator. E como vocês devem imaginar, a gente vai ter uma alavanca aqui. A cada três giros, ela vai tá recarregando ali uma barrinha, tá, da nossa bateria. E uma barrinha equivale aí a 10% da energia que essa bateria pode armazenar. Se eu tivesse uma da roxa aqui, eu ia ter que dar várias voltas aí pra essa barrinha encher, cara. Porque a gente tá falando de 10% aí da capacidade. Então, cara, é bem da hora mesmo esse sisteminha, mas é claro que é meio arcaico, né? O próximo sistema, ele é bem da hora mesmo. E agora que eu percebi que a minha bateria carregou tanto aqui, que ela queimou, cara. Que loucura. Mas é com o painel solar, né? Esse painel solar, ele... Eu conectei com os cabos da cor azul, porque é o que tava no tutorial, mas funciona com todos os outros cabos aí, beleza? O que que acontece, então, é que como o sol nasce no leste, se põe no oeste, se você apontar um painel solar, esse aqui, né, ele tá apontado pra lá, ele vai funcionar só até o meio-dia, né? Que é quando o sol vai chegar ali em cima, e aí ele não vai conseguir mais captar nenhuma luz. No caso, eu teria que girar ele, ou pôr outro aí, virado pra o outro canto, que seria aqui o oeste, né? Que aí o sol ia fazer a volta, e aí ele ilumina essa parte. Isso aí é interessante, porque nessa posição, né, leste-oeste, esse painel, ele gera energia solar aí muito mais rápido do que se ele tiver virado aqui pro norte ou pro sul, tá? No norte ou pro sul tem a vantagem de que vai funcionar durante todo o dia aí, mas a energia vai ser gerada de maneira mais devagar. Só um exemplo também, né, cara, como eu setei pro sol ficar parado pra lá, a única bateria, o único painel, na verdade, que gerou energia, né, foi esse aqui que tá apontado pra lá, que é pro oeste, né, e basicamente que tá apontado pro oeste. Ainda não começou a gerar luz, porque tá apontado pro oeste, cara, bem simplesinho pra falar a verdade. Outro gerador bem interessante aqui é esse que chama Power Generating Forneiro, uma fornalha que gera poder-energia, cara. Não derrete minérios, tá? Mas é interessante aqui o modelinho dela, você consegue tá abrindo, e é bem simples pra falar a verdade mesmo, tá? Se você quiser, você vai poder tá colocando aí dentro dessa fornalha alguns blocos, alguns itens que queimam, né, por exemplo, um bloco de carvão, já enche, né, toda a barrinha, essa barrinha aqui, ela indica o tanto de combustível que tem aqui dentro sendo queimado pra gerar energia, um bloco de carvão, ó lá, vai levar ao máximo. Essa bateria, ela já tá carregada, então eu vou pegar outra aqui, ó. Ó lá, vamos lá, vamos esperar esse processo. Você vai conseguir automatizar isso um pouco mais com aquele braço mecânico, mas eu vou mostrar a função dele bem lá pra frente, tá, mano? A gente tem outras coisas pra falar ainda antes. E a gente vai pro último item aqui que gera, né, poder, energia aí, que é o Steam Engine. Esse S significa... Suco de maracujá! Steam, que pra português seria vapor, e o E significa... Não sei. Energy, cara, é exatamente isso. Então S de Steam, né, que seria vapor, E de Energy, que é energia, tá? Eu vou montar um sistema bem mais complexo aqui pra explicar pra vocês como é que essa máquina funciona. Então, prestem atenção aí, tá? Se querem copiar, vocês com certeza vão entender só pela imagem. Eu vou pegar um item que eu vou falar dele agora mesmo, que é o Liquid Pumping, né, que seria uma bomba de água, tá? Aqui, então, a gente tem uma bomba de água que vai sugar água daqui de dentro. Você pode posicionar pra direção que você quiser. E aí, a gente vai usar um cabo... Cano d'água, na verdade, né, cara? Não cabo d'água, um cano d'água, tá? Que eu também vou explicar como é que ele funciona daqui a pouquinho. Mas o que vocês precisam entender é que essa bomba tá puxando água, tá transportando pelo cano. E aí, a gente chega numa máquina que complementa essa aqui, né, que como eu disse pra vocês, é a Steam Engine. Essa máquina aqui, ela chama Steam Generator, que seria gerador de vapor, tá? Então, esse gerador de vapor, ele precisa da água, que eu já tô transportando pra cá. E também vai precisar de combustível, que é o que eu vou colocar aqui agora, pra gerar vapor. Gerando o vapor, então, essa máquina converte o vapor em energia, cara. Mágico, né, mano? Meu Deus do céu, cara. Era tão mais simples se eu tivesse falado isso desde o começo, cara. Como aqui a gente tá tendo o vapor sendo gerado por essa máquina, e essa aqui pega o vapor e converte em energia, você tem aqui as saídas pra você conectar os cabos. E aí, o que eu tô fazendo, então, é conectar o cabo até essa bateria novamente aqui, porque ela vai descarregar, já que pra essa bomba funcionar aqui, ela precisa de energia. Então, como ela precisa de energia pra bombardear, é sacanagem, né, cara? Bombear a água aí pra esses cabos, uma ou outra vai gastar energia. Mas aí, cara, a única coisa que você vai precisar pra esse sistema continuar funcionando é colocar combustível aqui, e vai ter como você automatizar também, né? Já falei que vai ser com aquele braço mecânico ali. Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Mas, pô, mano, isso aqui é muito da hora, cara. Curti pra caramba. Agora, vamos continuar, porque tem umas outras explicações bem daoras. Então, eu falei com vocês que eu tava usando uns canos de água ali. Eu vou explicar pra vocês um pouco mais sobre eles. Tem umas coisas que eu não compreendi muito bem, mas esse aqui é o formato do cano normal, né, cara? Esse aqui é conectado na horizontal. Esse aqui na vertical. E esse aqui fazendo... Oh, que isso, cara? Fazendo aí uma curva, né? O que a gente vai ter, então, é um sistema bem da hora aí, né? Que ele pode estar transportando água, lava e também vapor, né? O vapor, ele é indicado por esse bloco, por esse bloco, né? Por essa textura aqui da cor cinza. Um negócio interessante, tá, mano? Esse cano d'água, a água aqui, ela funciona com gravidade, tá? Então, se ela tiver parada aqui na parte de baixo de um cano, né? E tiver a opção de ir pra cima, não vai pra cima. Por quê? Porque ela precisa de pressão. Exatamente isso, cara. Que loucura, né? Ela precisa de pressão. E como não tem pressão aqui, ela não vai estar subindo. Tanto que se eu botar um pouco mais de água aqui, ó. Olha lá. Tá bugado aqui. Tá bugado um pouco, tá? Mas o que vai acontecer é que ela vai subir até aqui, beleza? Então, é bem da hora esse processo aí. Se você quiser, né? Usar gravidade ao seu favor, você vai poder fazer com que um cano de água aí, ó, vai sair um bloco d'água lá. Isso aqui pode ser interessante. O vapor, ele é meio que o inverso da água. Como o vapor, ele é um gás, né? Ele vai estar subindo. E no caso, como ele sobe, ele vai subir. Só que pra ele se mover pros lados ou pra ele descer, ele precisa aí de algum tipo de pressão. Seja aí de lava ou de água ou de mais vapor, beleza? No caso, ó, se eu quebrar esse cano aqui, como que... Aqui, ó. Vai sair, cara, o vapor. Que mágica, né, velho? Se liga, ó. Tá bom, né, mano? Vocês entenderam aí que precisa de pressão pra tá saindo pelo ar. É, eu curti pra cada uma essa parte, cara. E aqui, né, só pra vocês observarem um negócio bem da hora que a gente também tem, são essas válvulas, né? Chama Pipe Valve. E no caso, ela impede aí que alguns líquidos fluem, né? Tipo, se eu quiser que a água não caia, né? Como vocês podem observar, se essa válvula tivesse aberta, cara, a água ia cair pra cá, a lava, a mesma coisa, ia cair. Eu não quero que isso aconteça claramente, né? E o vapor, que é o único que eu vou usar aqui, ó, iria subir, tá vendo? Então, essa válvula aqui, ela controla. E o negócio que o criador falou é que em algumas situações pode acontecer, né, se água e lava se encontrarem. Olha só, mano. Vamos lá. Se transformou em vapor, beleza? Se transformou em vapor, condensou, e aí quebrou o cano, cara. Que loucura, né? Aí a gente vai aqui, né, pra um sistema da hora que serve pra você estar armazenando aí a água, chama Liquid and Gas Tank, né? Serve tanto pra você armazenar gás como água. Então, eu posso colocar aqui, ó. Vamos fazer sair aqui rapidão. Sai a gás. Ui! E aí você pode colocar aqui, ó. Vai ser armazenado ali dentro, mas como tem um cano aqui que já é pra sair, no caso, liberado. Mesma coisa com a água, tá? No caso, aqui, a gente já vai colocar, ó. Tum. E aqui dentro, cabem 10 baldes d'água. Beleza? É bem simples de entender. Se você quiser armazenar de uma maneira muito maior, você pode estar usando Liquid Container Connectable, tá? E aí, aqui também vai poder estar armazenando. A água se mexe ali dentro, cara. Tipo, quando você coloca, ela vai se distribuindo. É uma loucura que eu... Achei da hora, cara. Olha lá. Nossa, que bagulho da hora. Esse vídeo já deve estar bastante longo, né? Mas vamos continuar, porque agora a gente vai falar aqui, então, sobre as esteiras, que se chama Conveyor Belt, né? Essa esteira, ela precisa ser ligada, tá? Pra ela funcionar, na verdade, ela vai precisar aí dessa antena, que é um outro item que você pode fazer. E essa antena, por sua vez, é bem bonita. Tem aqui um aviso que eu não sei exatamente quando é que ele aparece, mas não é tão grave assim. Acho que é só quando tiver com pouca energia, já que boa parte desses itens que eu estou mostrando pra vocês, eles têm bateria interna aí. Se vocês querem saber um pouco mais, o criador deixou um arquivo lá do DOCS, né, cara? E lá tem todas as informações um pouco mais técnicas. Eu não consigo lembrar de tudo pra trazer com vocês no vídeo, né? Você precisa conectar um cabo e também uma fonte de energia pra essa antena aqui estar enviando um sinal que vai fazer com que as coisas funcionem ao redor. No caso aí, acabou dando um conflito, mas a gente vai ativar aqui de novo, ó, porque eu tinha colocado duas antenas. É um espaço que é bem grande mesmo. como eu disse, as informações técnicas aí de qual espaço que isso aqui cobre estão lá no DOCS, né, cara? E aí, essa esteira, ela pode estar transportando itens como vocês vão poder observar. Aqui vai dar um erro, né, cara? Certeza. Pera, pera, pera. Aqui vai cair, né, provavelmente. É, eu liguei errado, tá? O que eu teria que fazer aqui, na verdade, é isso aqui, ó. E o legal de tudo é que a esteira, né, que vocês podem observar, ela pode sim ficar aqui, né, nas... Nossa, se isso aqui for na vertical, né? For uma... Acho que é na vertical, realmente, né, cara? Não é só na horizontal, compreenderam, né? O negócio que eu percebi, aí, ó, agora sim vai enviar o sinal, mas quando você coloca uma esteira e as outras já estão rodando, ela não roda, precisa que a antena aí envie outro sinalzão, cara. E aí, tudo funciona perfeitamente, ó. Não vai mais cair, vai começar a girar, girar e girar, beleza? Um item bem interessante para complementar as esteiras é o Conveyor Belt Filter, né, que seria um filtro aí que, como vocês podem observar, ele também tem uma esteira nele e ele só funciona quando eu estiver conectado as esteiras que já estão ligadas. E aí, como vocês vão poder observar aqui, ó, se eu clicar com o botão direito no celular, sei lá, cara, é só você clicar realmente aí, vocês vão ter aqui opções para estar filtrando minérios e também tem alguns blocos lá para o final, acho que são menos de 20, né, cara? Mas, enfim, vou mostrar com vocês exemplos práticos aqui. Ó, repara só, cara, o que acontece quando eu coloco um diamante aqui nessa parte da esteira, tem que ir para lá claramente, e aí, no caso, a esteira aqui, ela acaba mandando os diamantes para esse lado. E o porquê disso? Porque o filtro que eu coloquei para os itens irem adiante é só para o minério de ferro, tá? Então, eu vou mandar aqui, ó, até aproveitar que os diamantes já estão em de novo, ó. Olha só a diferença. O ferro, ele vai reto e aí continua o caminho para as esteiras que eu direcionei. Então, isso aqui faz com que você consiga separar itens e você pode usar os robozinhos que eu vou mostrar para você daqui a pouco para fazer uns temas bem automáticos. Aqui, ó, o diamante vai passar não reto, né, porque eu também coloquei para passar reto aqui somente os carvões. E o diamante, ele só está passando para cá, ó, vocês vão poder observar. Eu vou colocar aqui um ouro, ó, fica vendo, ó. Só o diamante passar reto, o ouro em si, ele só vai, né, se eu colocar aqui, ó, ele vai prosseguir reto. É, mano, sobre os três braços robóticos, sendo que a gente vai ter aqui o Slow Mechanical Arm, em teoria, é o braço que tem um movimento mais devagar. Tem também aqui o Regular Mechanical Arm, que é o vermelho, né, que é a velocidade regular e o mais rápido, o Fast Mechanical Arm, beleza? Quando que você vai usar isso? Imagina aqui a situação, né, eu mostrei com vocês lá no começo que essa fornalha, ela precisa aí de combustível para estar gerando energia, né? Mas, cara, mano, está descarregado aqui, eu vou ter que ir lá manualmente ter que colocar o combustível, vou ter que, o perdão da palavra, abrir a portinha aqui da fornalha e colocar as coisas. Não, cara, você não precisa, mano. É só você fazer o seguinte, vai ter um exemplo lá na frente também, né, cara, que eu vou utilizar mais disso, mas imagina que você tem um dispenser aí, né, que joga carvão, cara. Eu vou mostrar com vocês realmente um exemplo do dispenser fazendo isso, tá? Mas o que vocês precisam saber é que o braço ele pode pegar um item e colocar ele dentro da fornalha. O azul ali é muito mais rápido, ó. O amarelo lentão, o vermelho até consegue pegar, mas não é todos. E o azul ali, cara, o azul é brabo, mano. Caraca, velho. É da hora, mano. E aí, a gente vai aqui agora, então, para a próxima máquina, que é um transportador tanto de mobs quanto de itens. É um dos que tem animação mais da hora. inicialmente, você vai precisar do conveyor tube station, né? É uma estação mesmo que você vai entrar dentro e você também vai precisar aqui do conveyor tube, né? Que é o mais básico. E o outro que vocês vão precisar também será o tube conveyor corner. Para você fazer as ligações, né, é só colocar aqui, né, a station, o tubo. Se você quiser fazer alguma curva, você usa o corner, né, que é o quadrado. E aí, você pode fazer os sistemas. Vou começar mostrando aqui com o mob, tá? Olha lá. Vou botar o creeper. Serve com você jogador também, só que eu botei para cair no void, tá? Vamos entrar aqui dentro, ó. Ui! Tem até um próprio botão ali. Quase que eu danço, né, cara? E aí, você também pode estar usando para itens. E para itens é legal, porque o que a gente vai ter não é a textura do item quando você jogar esse um baú que está garantindo que esses itens aí, né, cara, não escapem. E aí, eu vou colocar aqui alguma coisa para apoiar no chão, né? E aí, ó, fica vendo, ó. Vai ali, baú, 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 vai cair um baú, mas aí o seu item vai sair de dentro e salvo, né? Não sei a distância exata disso, mas com certeza dá para fazer uns transportes bem da hora mesmo e precisa de energia para funcionar também, né? Só de observar que aqui, ó, fiz umas ligações monstras, como eu falei lá no começo, né, o Smart Cable aí serve para interligar todos os outros, além de também evitar desperdício de energia. Então, a bateria aqui da estação está sendo carregada e o resto aqui também está sendo carregado, né? Fica com a cor verde. E aqui também tem máquinas mineradoras para você, jogador, exatamente. São as Queries, né? Você vai ter de três tamanhos diferentes, a mais básica e a amarela. Você vai ter ela em um bloco e aí você clica, ó, vai aparecer aqui se você quiser colocar nesse espaço. se tiver algum bloco, ó, vai ficar da cor vermelha indicando que você não pode fazer isso, senão você só dá um pronto, né? Tem a uma que é um pouco maior aqui, que é a vermelha, e a maior zona mesmo que é a da cor azul, cara. Dá para observar, pessoal, pelo tamanho aqui das hitbox, né, cara? Que é a área que vai precisar aí para estar funcionando. Só para vocês verem como é que ela é construída, ó. Tem que clicar ali também e vai ser assim, ó. Básico aí, tá? Bom, eu coloquei a maior zona aqui e a gente vai falar, então, dela primeiro. E é bem simples, né? Precisa de energia também. Você pode conectar em qualquer um desses quatro cantos, tá? Fica aqui na parte de baixo. Você também vai ter onde os itens vão sair, né? Já que essa área aqui ao redor é onde vai estar minerando. Você pode alterar aqui, ó, clicando no bloco do meio, tá? Vou deixar aqui para frente mesmo. Para você dar pronto, né? Precisa ter energia como foi para vocês. E aí é só clicar no botão da cor vermelha. Pô, na verdade, não está funcionando porque eu coloquei aqui um outro negócio que eu vou mostrar com vocês daqui a pouco. Até mais, enfim, mano. Agora sim, está ligada aí. Vai começar a quebrar. Até que enfim, cara. Exatamente isso. É lento, né? Devorou tipo uns oito ou dez segundos aí para quebrar. Essa máquina aqui, ela só vai parar de funcionar quando ela encontrar água ou quando ela encontrar bedrock, tá? E no caso, quando isso acontecer, ela vai parar de funcionar. Mas existe um jeito da gente estar fazendo ela voltar automaticamente depois que a gente conserta esse problema. Tem algumas outras coisas que eu vou mostrar com vocês que são blocos que também servem para extração. Por exemplo, esse aqui que chama drill, né? Que seria então uma furadeira. Sei lá, provavelmente uma furadeira. Escavadeira. Não sei, cara. Mas precisa de energia para funcionar também, né? Então a gente vai pegar uma bateria 100% aqui e ela quebra. Ela está escrito tanto que a qualquer bloco, tá? Bom, imagino que não quebre a bedrock. Mas aqui, gerador de cobblestone básico, né? Cobblestone básico ainda. Infelizmente, esse aqui eu fiz para queimar os itens mesmo, né? Mas pode observar que funciona. Não tem uma animação geando, né? Não vou pedir que o criador faça isso também porque já tem coisas muito mais complexas, mas seria da hora se no futuro update girasse, né? O outro bloco que serve para quebrar outros blocos aí é o woodcutter, beleza? Olha só, cara. Esse aí é para estar cortando madeira mesmo de uma maneira bem rápida, então vou colocar aquele branco que precisa de energia também, né? Tem sempre uma ligação e olha só, animaçãozinha e ele quebra muito mais rápido as áreas, ó. Então se você tiver uma farmzinha aí, você pode até automatizar um pouco porque, mano, quebra muito mais rápido, né, cara? Isso aqui com certeza é útil aí no seu survival, cara. Bom, e aí a gente chega na parte então do automation wiring que foi uma das partes que eu mais demorei para entender e não entendi tão bem até agora, então a explicação pode não ser uma das melhores, né? Mas enfim, mano, a gente vai ter aqui o automate wire, como vocês podem observar. É um cabo que quando estiver na cor amarela significa que está neutro, quando estiver na cor vermelha significa que está desligado ou tem algum problema acontecendo com a máquina em que ele estiver ligado e quando estiver verde significa que essa máquina que é onde ele está ligado está realmente funcionando bem, né? Está ligada aí. Outra coisa que a gente vai ter é o automate signal inverter e também essa alavanca aqui que é o automation lever, né? Que ela que serve aqui, ó, para mudar o estado, né? Se está desligado, se está acontecendo nada ou se está ligado aí, né? Vou deixar amarelo mesmo. E então, juntando essas três, você pode até estar invertendo aqui, ó, o sinal, já que o automate signal inverter serve para estar invertendo quando um está vermelho o outro está verde, quando um está verde o outro está vermelho. Algumas máquinas que o criador falou que esse wire aqui funciona, né? Seria aqui na query, né? Acho que eu mostrei com vocês ali, né? Que, apesar de eu ter ligado ela, ela não estava funcionando porque eu tinha colocado para o automate wire aqui, ó, ficar sempre desligado, tá? Então, mesmo que eu tentasse ligar, não ia funcionar. Se eu deixar aqui, ó, sempre ligado, o que pode acontecer? Essa query vai ficar sempre ligada desde que ela tem energia, mas vai que chegou aí num bloco d'água, né? Como eu falei para vocês, quando chegar em um bloco d'água aí, a query para de minerar até que você conserte o problema. Então, se você, em situações aí que você não tem esse automate wire aqui, você fosse lá e tirasse o bloco d'água, você teria que vir até aqui em cima de novo e aí apertar na telinha para ligar a query, beleza? Mas, com esse automate wire setado para sempre estar ligado, você só precisa tirar o bloco d'água e vai começar a quebrar automaticamente, tá? Imediatamente, no caso. É um exemplo prático aí e tem um outro que talvez seja legal também e eu vou até apresentar um outro bloco que é aqui, ó. É basicamente isso aqui, tá? A gente vai ter aqui o sistema para estar gerando aqui vapor, né? Então, coleta a água, vem para cá, transforma a água junto com o combustível e transforma o vapor e o vapor aqui se transforma em energia, tá? O que vai acontecer? O que vai acontecer? A gente vai conectar o automate wire bem nessa máquina aqui como vocês podem observar. Esse cabo aqui, ele está da cor verde, por quê? Porque essa máquina aqui, ela tem combustível para ela continuar funcionando, né? Já que ela precisa de água ou de combustível. Quando não tiver um desses dois elementos, o que vai acontecer é que esse cabo aqui, ele vai ficar de outra cor, ó. Vou deixar para ter um vazamento de energia aqui, não? Propositalmente. Olha lá, começou a gastar, começou a gastar, o cabo ficou da cor vermelha. E aí, você pode usar isso para até automatizar para não deixar que fique com falta de combustível. A partir do momento que fica com a falta de combustível, você pode utilizar esse bloco aqui, tá? Que eu vou falar dele basicamente aqui, que é o Observer Signal Repeater. Ele serve para mandar um sinal para esse bloco aqui que vocês conhecem como observador, que é o do Minecraft, tá? E aí, ele faz o quê? Ele liga, envia um sinal aqui para o observador do Minecraft. Inclusive, você tem como setar aqui o intervalo desse sinal, ó. Clicando aqui, ó. Você pode setar tipo dois, ó. Piscar muito rápido. Também vai ter um, menos um e vai ter o menos dois, né, cara? E aí, a partir do momento, então, que enviou esse sinal para cá, o ejetor, que tem a função de fazer o quê? Ejetar carvão. Não está fazendo isso aqui agora por quê? Porque acabou o carvão, né, cara? Alguns são caindo para fora da esteira também, velho. E aí, então, a gente vai ter o braço que pega aqui um dos carvões e alimenta ali nossa máquina geradora de vapor, cara. E aí, você pode, claramente, isso aqui vai acontecer não só quando tiver vazamento de energia, mas quando você estiver alimentando outros tipos de máquinas aí. Esses cabos, você pode, tipo, deixar isso aqui num canto e depois espalhar cabos por todo o mapa para fazer uns postes de energia. E aí, seria interessante. Eu vou passar por debaixo aí do seu mundo também, mas eu acredito que agora vocês compreenderam um pouco sobre o que esse cabo faz e também, né, sobre a função aqui do Observer Signal Repeater. Algumas coisas extras aqui, tá? A gente tem, primeiramente, esse item chamado Chunk Radar. Se você clicar nele, ó, ó, o somzinho que faz, moleque. Ele mostra as chunks, né, que pra você que não sabe seu mundo do Minecraft é composto por chunks de 16 por 16 por 200, o limite de altura do Minecraft aí de blocos, aí eu não sei exatamente qual que é. Isso aqui pode ser bem útil quando você estiver fazendo farms, porque algumas farms podem dar problemas aí se você fizer perto de lugares. mas é um monte de farm, né, cara? Então eu não vou citar um exemplo pra vocês, mas provavelmente farm de aldeões aí, né, de aldeões é sacanagem, né? Farm de ferro que não é uma das melhores farms pra me dar de exemplo, né? Já que ela não funciona tão bem no Minecraft Bedrock, mas é um exemplo que é útil, beleza? Outra coisa da hora aqui é o nosso querido Item Picker Inbox, que seria, então, um robozinho que fica na caixa. Você tira ele daí. Ele vai ter que ser carregado primeiramente, então você faz isso nesse bloco que chama Picker Charging Station, precisa de energia, né, cara? Pra tá girando ali e aí ele vai recarregar e ele fica com, né, dormindo, cara. Que loucura, né? Bom, enquanto ele acaba de carregar ali, já tem um outro item também, né, que chama Picker Unload Station, só que é onde esse robozinho que pega itens, tá? Ele tem a mesma, meio que a mesma função que o LA e tal. O criador falou que esse addon foi feito enquanto o LA tava sendo, tipo, foi apresentado, então ele veio antes do LA, eu já não sei, cara. Ele pega aí as coisas pelo chão e aí ele deposita aqui nessa Picker Unload Station, só que ele deposita a cada um minuto. Ele pode pegar itens aí no chão, acho que 16 blocos pra cada lado aqui dessa base, tá? Então, é interessante ficar de olho nele porque ele pode se perder às vezes, que nem o nosso querido amigo ali, cara. Esse aqui descarregou, acho que foi por isso que ele não conseguiu voltar a tempo, né? Sacanagem, né? Mas, olha lá. Não, por que você tá carregando, fio? Por que você tá carregando? Não faz sentido estar carregando, tá? Ele tá pegando, né? Mas tem como você, né, ver aqui quantos que tá armazenado. Vem aqui pra cima, fio. Isso, isso. Olha lá. Simplesão, né, cara? Bom, e um outro item aqui chama Giant XP Bottle Armazena 15 níveis de XP. Pra você tirar, né? Vamos mostrar antes de eu colocar tirando. É só você estar dando uns cliques aqui. E aí, se eu quiser colocar 15 níveis, no caso, vai ter que sobrar ali pela minha matemática 6, né, cara? 6, exatamente, ó. É da hora o esqueminha aí. Isso é legal se, né, deve armazenar mais, cara. Com certeza. Ou se tivessem outras variantes. Lembrando, pessoal, tudo isso aqui que eu mostrei com vocês é craftável. O criador planeja mais atualizações, já que essa aqui é a versão beta, cara. É a primeira versão e já tem tanta coisa, cara. Que loucura, né? Isso me dá um destaque também porque eu curti pra caramba esse. Tem alguns outros arons tecnológicos. Eu ainda vou gravar a review do Mecanismo que é do Rancor, né, cara? Eu vou tentar gravar aí se é numa das próximas revistas ou se é uma das primeiras do ano que vem, né? Já que eu não sei se vai ter mais vídeo esse ano aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que viu ele até aqui. Tamo junto. Valeu.